Vamos para o cofre? Mistério do cofre? O que tem no cofre? Bora mexer naquele cofre? Vai! Vamos dar uma chacoalhadezinha. A gente não, o meu pai do nada descobriu um cofre aqui em casa. Né? E ele se encontra aqui dentro. E a proprietária deu permissão para a gente fazer o que a gente quiser com esse cofre. Não, é só para pôr fora. O que foi? O seu pai falou que não era para mostrar em live. O cofre? É. Mas por que se alguém... Não, era para mostrar em vidro antes. Deve ter criação de aranha aí também, porque... Não! Esse espaço louco aí... O que é que receola eu quero? O que tá saindo aí? Eu daqui não sei. E agora? A hoje. Uhum, tá aparecendo bem. Tô tentando escutar. Pô, tem que contratar alguém pra abrir, né? Não sei, não sei. Ô, oi. Eu já sei onde é que tá o copo. Ué, e daí? E aí tem um que diz que a taça Julo Imei tá aí dentro. Caralho, já pensou? É, a taça Julo Imei, que é um ladrão. Ah, o lance é que eu quero saber o que que tem na porra desse cofre agora. É, tem que ser a maior obra desse cofre. Tu tem aquele negócio que eu vi de médico? É esteta. Bota aí, é o esteta, mas o esteta é os outros. E onde é que tem o esteta? É, a gente acha um. A gente acha um, né? Porra, é caro pra caralho aquela porra. A gente bola um. O pessoal falou pra usar copo. Como fazer o esteta? Um copo. Ó, o pessoal falou pra forçar aqui assim. Forçar, tá vendo ela? Pode ser tentar escutando? Ó, você força. Aí você vai ouvir um clipe. Hum, viu? Não sei não, quer tentar? Tá tentando? Tá conseguindo? Ficou mais fácil. Não, você sente tipo um clique. Mas eu acho que você ouve o clique. Não, tá vendo? Não, tá vendo que a gente tem que começar na função zero aqui. Começa na função zero. Sempre que tá no zero. É, sempre tá no zero, ele não sai girando Ou ele para no zero Ou ele, né Ele dá a volta e pá Pô, como é que o Pantanal tá rolando ali, pô? Aí não tem como Ah, eu acho que o primeiro número é três Não, o primeiro número não é três não, mano Aí é zero também É, ele trava, então Ele vai Aí quando você bota pra esquerda também tem um limite Ele não fica girando, que nem no filme Entendeu? Ah, mas tu viu que tem É que ele bate no limite, ó E ele dá tipo uma agarradinha também Agora eu quero abrir essa porra Eu tô com uma manhã faltante E tem essa chave Será que além dos códigos tem que ter a chave? Não, né Mentira que o código dá aí Não é mesmo? Mentira Tá escrito aí? Ah, não Se você diz Ó, vamos testar então Mas não tem Tem ali, tem o cinco ali, ó Se você diz É esquisito Cinco, zero Seis, zero É, cinco, zero Cinco, zero Seis, zero Um, zero Um, zero Quatro, zero Ah Tá Não, mas não faz sentido isso Porra de cofre é esse? Código mais chave Sério? Precisa da chave também Tem nenhum arrombador de cobre profissional não no YouTube? Depois da combinação tem que usar a chave É, é Onde é que você ia? Não, tem ali aí A gente acredita ali, mas eu acho que não é Mas eu acho que ele tá fechado na chave Ou não, não sei Tô pensando em tirar isso aqui Pra ver Tô pensando em tirar isso aqui 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 Vamos lá. Caralho, pior que essa porra dá certo mesmo. Acabou a porra da luz. Dá certo mesmo, dá pra sentir. Caralho, pior que essa porra dá certo mesmo. Dá pra sentir tipo um sulavanco aqui, ó. Quando você bate, dá pra sentir um sulavanco, tá ligado? Realmente dá pra sentir. Tá ligado? Vamos lá. Onde eu vou abrir essa porra? Chama o chaveiro. Oxalá!